e fala pessoal bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês mais um vídeo do nosso canal e eu peço a você que ainda não é inscrito acompanha nosso canal e ainda não fez sua inscrição se inscreva ative o sininho das notificações na opção todas deixa seu like compartilhe os vídeos dessa forma você estará ajudando muito o canal a crescer cada vez mais estou aqui na chácara esperança pois eles vão efetuar um plantio de mandioca estão fazendo os últimos ajustes na plantadeira da marca plant center eles instalaram um tanquinho na plantadeira quem acompanha nosso canal desde o início vai se recordar que nós usamos esse mesmo tanquinho quando plantamos batata-doce usamos ele para pulverizar as leiras no momento do enleiramento dessa vez o tanquinho instalado nessa plantadeira de mandioca de duas linhas para estar pulverizando as manivas no momento do plantio pois serão usados mais produtos líquidos um inseticida e um enraizador o enraizador tem também a opção de ser aplicado com bomba costal nas manivas antes do plantio porém se tem mais trabalho já com o tanquinho se elimina esse trabalho ea regulagem da taxa de aplicação por hectare é mais preciso essa bomba elétrica é suficiente para manter a manter a pulverização de duas linhas de plantio as pontas vão pulverizar as manivas diretamente no local onde serão depositadas no suco de plantio fizemos a regulagem da taxa de aplicação para 50 litros por hectare a mesma capacidade do tanquinho esse tanquinho suporta tem capacidade de 50 litros de produto para acionar a bomba foi instalado um botão no painel do trator e eu vou acionar ele aqui para mostrar o sistema em funcionamento olhem só está funcionando tudo perfeitamente na cultura da mandioca está aumentando cada vez mais a utilização de produtos aplicados diretamente no suco de plantio pulverizados na maniva diretamente no suco de plantio a fim de se alcançar aplicar altas produtividade raiz e aí 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 e no próximo vídeo do canal eu vou mostrar com detalhes o cálculo que nós fizemos para realizar realizando essa regulagem e fazer de forma detalhada para todos entenderem aí e outras pessoas que procurarem esse tipo de cálculo para fazer a regulagem de implementos que fazem esse tipo de pulverização bom pessoal o vídeo de hoje foi esse foi apenas para mostrar a vocês como foi feita essa instalação do tanquinho na plantadeira de mandioca e para pulverizar as manivas no momento do plantio agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até o final um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e se você tem vontade de trabalhar com tratores agrícolas ou já trabalha e deseja se aprofundar e aprimorar-se profissionalmente quero indicar a você um treinamento que vai do básico ao avançado 100% online e com acesso de um ano treinamento com certificado o professor é um renomado profissional da área e muito conhecido no youtube invista em conhecimento pois isso ninguém tirará de você o link do treinamento estará na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário visite a página do treinamento e veja com mais detalhes todos os seus benefícios